Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube e aqui você vai encontrar muita informação sobre aquarismo. Meu nome é Luciano Mello, sou especialista em aquários aqui da Projeto Aquários Recife. Seja muito bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, ativa aí o sininho e receba as notificações dos nossos novos vídeos. Até lá!